Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, vamos aí aos palpites do dia 27 de setembro de 2022, carneiro, porco e peru. Então tá aí o porcão aí com a 369 que é bem viciada, 1278 aí do peru e a 450 do galo. Tem nem que gosta de vir né, porco, peru e galo. Um abraço aí para o meu amigo Anderson, lá de Florianópolis, sempre ligado aí no canal. Minha amiga Raquel também, forte abraço aí. Minha amiga Sônia também, um forte abraço. Vânia Bahia também, um forte abraço aí. Flor Santos, tá aí algumas duplas boas aí para amanhã. Carneiro e porco, carneiro e peru e porco e peru. Na esquerda da tela você fica aí com a Potiguar Loterias, minha grande amiga Mari. Tá aí ó, 699, 92,50, 34,14. Vaca, gala e borboleta. Eita! Vamos aí as viradinhas. Pouca viradinha, onde deu mais é de carneiro. Aqui ó, 179 do peru. Aqui não deu virada. Aqui, 180 do peru. Aqui, 328 do carneiro. 326 do carneiro. 377 do peru. Aqui, 426 do carneirão. 977 do peru. Essa deu 779, lá virou para 997. Eu julguei a 977. Aqui, 925 do carneiro. E aqui, 928 do carneiro. Quem gosta de julgar 928 é minha grande amiga aí, Sônia Marli. Tá aí então as dezenas boas aí para amanhã. 2772, 2277. Os bichos do dia, carneiro, porco, tigre, cabra e peru. Tá aí, 3 milhas boas para julgar revertida. E tá aí, algumas centenas. E na curuja agora, em homenagem a essa chuva maravilhosa que tá aí. O jacarezão aí com a 858. Elefante com a 745. E a cabretinha com a 521. Vamos aí, vamos que vamos aí, minha amiga, só na viradinha da cabretinha. Tá aí, alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, carneiro, porco, peru, jacaré, elefante e cabra. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Cheio!